E a Elisete da BD Imóveis trazendo um imóvel que é um brinco essa semana, não é Elisete? Exatamente, Márcio. Esse aqui é só pra vir com as roupas, né? Um apartamento mobiliado e decorado, com três dormitórios, sendo uma suíte mais duas DM, sala pra dois ambientes, espaço gourmet, cozinha, área de serviço. O prédio tem uma área de lazer completa, com piscina, salão de festas, fitness, spa. A academia, salão de festas, tem uma quadra poliesportiva também. É caprichado porque da ERS Empreendimentos Imobiliários, do nosso parceiro, do nosso amigo, Estácio. Duas vagas de garagem privativas, Márcio. Uma excelente localização, 1 milhão e 200. Entre em contato, bedimimóveis.com.br. Olha o fone, 473366862. Alto padrão de acabamento, decoração, a mobília do apartamento, realmente tudo pronto, caprichado. Venha conferir Bedim Imóveis.